O escanteio foi cobrado pelo Spinoza, a cabeçada vai embora pela linha de fundo. É curioso no mínimo, né? É, primeiro é o seguinte, é o estilo de jogo da Universidade Católica. É, precisa tomar cuidado em competição internacional. Vem aí o Roças, tentou a jogada. Na primeira não deu, na segunda ele bateu. No alto o Mora, o Corinthians recupera, vem pro campo de ataque. O toque do Jadson, bolão pro Jô, dominou pra bater de pé esquerdo. Olha a bola lançada pelo Schultz pra dentro da grande área. Sobrou pro chute do Mora, pega a Cássio. Todo mundo deu aquela olhada pro Bandeira pra ver se a posição era boa. O Bandeira não marcou impedimento, olha aí todo o lance. O Jô ajudou, a torcida levanta, Rodriguinho. Sobe Schultz pra afastar. Romero pega o rebote, arrumou pro Gabriel, bateu pro gol. Explode no travessão, agora vai pro gol. Gol, 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 Rodriguinho. Gol do Corinthians. Quando chegou, chegou no sucoco. Apertando e tirando um peso, aliviando o torcedor. Partiu e jogou por cima dela. E pertíssimo do gol, o Espinosa. Não dava pro Cássio não, hein? Do jeito que ela passou... Mais universidade. Ontiveiro de novo, bateu cruzado! O Cássio participa, a defesa do Corinthians chega. O Pablo tira. Essa estatística vai servir. Olha o time do Chile chegando com perigo. O Cássio! É, acho que entrou. Elétrico, ontiveiro. Rodriguinho vai brigar. Dividiu. Chega Japsson! Gol! Japsson! Gol do Corinthians! Ele bateu a falta e ele foi... Olha lá, a falta foi ele, ó. Fui o Jô. Rodriguinho brigou. Japsson veio. Não vai ficar só na defesa. A bola pro Jô. Grande lançamento pro Jô. Vai o Jô. Pode definir o placar. Pega o Herrera. Foi o Japsson que meteu a bola pro Jô. E o Jô não... Ele ganhou na velocidade, mas finalizou mal. Mas que bola do Japsson. De longe, percebeu o movimento. Tocou. A bola foi curta, mas o Cleiton ganhou. Limpou pro pé direito. Rolou a bola no Michael de novo pro Cleiton. Posição legal. Herrera! O goleiro pega o Corinthians. Teve uma ótima chance pra fazer o terceiro gol.